Música Hora que a gente mais perde dinheiro Hora de cambiar Euros por Fiorini Que Budapeste é Fiorini Obrigada Bem econômica Então eu acho que assim Eu vou sofrer menos aqui em Budapeste Do que eu sofri em Ibiza Nossa senhora Em Ibiza se você respirava Eu chegava aqui Pedindo taxa já Mas eu vou mostrar tudo para vocês Já chegamos aqui Domingo eu estava chegando No aeroporto de Malpinça De Ibiza E hoje eu estava saindo Do aeroporto de Malpinça Para Budapeste Dizem que a cidade é linda 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 Que lindo Vou até mostrar isso agora Que coisa Ai que coisa linda Nossa A gente está O nosso plano era pegar o tramonto Que é o Porto do Sol Em um lugar que é tipo Baixão do pescador em português Mas o nosso avião atrasou Porque nesses últimos 3 dias Tem um monte de avião cancelado Atrasado Estou tendo uma greve aí Pelo que eu entendi Então vamos ver o que a gente vai A gente ainda agora para o Airbnb Chegando lá eu vou contando aí Se deu para a gente ver O famoso Porto do Tramontes da Peste E eu sou no Javé que é para turismo A gente subiu um total de 40 escadas E vamos subir mais Tem essa igreja estilo gótico Com o telhado todo carinho Eu não acho que esse telhado Tinha sido feito na mesma época Dessa igreja Não faz nem sentido Porque ela é gótica Não sei se ela seja muito 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 Eu acho que foi uma Reconstrução Quer dizer Restauração E olha que legal aqui Parece um castelo E lá a gente vai amanhã Que é o Parlamento O Parlamento é tipo a joia da cidade Tudo é em volta desse riozinho O nosso apartamento também é bem pertinho Se você for ver Depois se eu lembrar Vou colocar um printzinho aqui De onde era o apartamento E tal Tudo aqui é fofinho Eu queria saber um pouco da história Depois eu vou dar uma lida Porque parece um castelinho Mas tá Esse daqui é tipo Extremamente modernista Assim mais pro modernista né Mas olha só A igrejinha no meio É um charme todinho Mas é estranho Porque todas as características daqui Sembram super antigas Mas a construção tá muito nova É pra gente comer Outra coisinha E eu não sou Não sou de comer muito hambúrguer Mas eles estavam com desejo de carne Então eu pedi um hamburguinho Que vem com Queijo brie e geleia Que é meio agridoce Que eu adoro Com uma saladinha de Tra... 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 Truva Truva Saladinha Com molhinho de truva Pra andar no metrô Tem uma escada gigantesca Tem até uma galera Que vai sentadinha Porque não é obrigada a nada Mas esse daqui pelo menos É de pó Só é... É Fórmula 1 de... De escada rolante Alegria de pobre dura pouco O negócio Forou de funcionar A metade do caminho Minha gente Nota... 2... Nota 2 de... 2 de... 10 Pro metrô de... Da Hungária Escolhemos muito bem O lugar de ficar Que a gente parou aqui no metrô Ah, amor É... Má vivo no restaurante E vinte na casa Então... A gente comeu um boi Tudo fechado Fechinho de casa Tinha um restaurante Que a gente ia sair deitada Pra comer comida italiana Bem original Bem... Novo, né? E eu decidi dar uma voltinha Porque, cara Hoje é segunda-feira E tem bastante gente jovem Bebendo na rua Então... Deve ser meio que uma cultura Assim de... Ficar bêbado Em Budapeste Gente, não dá Eu chego aqui Ai... Olha... Seu... 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 A gente tem 38 mil... Reaizinhos, gente Nossa... A gente fez outra troquinha Porque a gente fez na Western Union A gente foi roubado demais A taxa pra começar Pra comprar era... 360 E... Eles pegaram... Acho que uns 5% de comissão E nem avisaram que ia pegar comissão assim, né? 100 euros A gente perdeu 15 euros só com essa troca Aí aqui a taxa tava 385 Então... E a taxa ficou tipo uns 2% Então foi show Agora está rico Vamos começar o dia com o Starbucks E vou contar pra vocês como é que vai ser Hoje talvez chuva Espero que não porque... Ninguém... Ninguém gosta de turistar na chuva, né? É aquele... É aquele trenzinho que passa com trilho na rua Estamos... Dove andiamo? Mercado Central Vai no Mercado Central Olha que eles vendem as coisas muito caras E que vende de tudo Mas a coisa é tudo Vestite, cibo... Pessoalmente... Persona? Bambini? Starbucks? Ah, vende tudo Fala gente! Aqui é a Kika Jukes Aqui no meu canal tem muita coisa de viagem, arte E hoje eu estou em Budapeste Essa cidade linda, maravilhosa E estou aqui no Mercado Central Que não é tão central assim, apesar do nome É... É lindíssimo, lindíssimo E hoje eu vou mostrar pra vocês quanto custa as coisas em Budapeste Esse é o Mercado Central Eles tem bastante teto coloridinho E tem uma gracinha, gracinha, gracinha Bom, toda cidade é toda bonitinha Olha só as casinhas Vou dar um zoomzinho aqui, ó É tudo super, super gracinha Aqui no inverno é frio pra caramba E você pode ver nas construções Tá vendo que os telhados eles são bem íngremes Isso é uma característica de lugares que nevam muito e são muito frios Porque o peso da neve ele não aguentaria na construção Porque o telhado... Então o telhado tem que ser assim Então vamos entrar Tem várias recensões, como o Antonio disse Vou mostrar primeiro aqui no Mercado Central Falaram que o preço aqui é um pouquinho mais caro pra turista Óbvio Então vou mostrar também E vou mostrar quanto eu tô pagando em todas as coisas Então vou mostrar quanto eu tô pagando Ó, esse daqui, por exemplo Foi 2 mil Fuerino Isso deu mais ou menos 2 euros Foi mais barato do que em Milão Porque em Milão esse daqui eu pago uns 4,50, 5 euros Então vou mostrando o preço de tudo, gente Então vamos lá ver se Budapeste é assim barato, como o Paul fala Que todo mundo da Europa fala que Budapeste é barato, barato, barato Não esquece de já seguir, dá o likezinho Comentar o que você tá achando dos vídeos Se inscrever no canal pra apoiar e me ajudar bastante É sempre um mercadão de São Paulo Agora estamos indo em uma igreja que é dentro de um morro É bem carinho Passando por essa ponte aqui Tem esse laguinho lindo que eu não sei Ah, esse é o rio? Que quase tudo é perto do rio Nos departamentos, os postos turísticos No total custou 750 fritoninos É Música Música A gente andou um bilhão de quilômetros de escada Foi absurdo Chegou lá, tava fechado A gente queria ir Tem essa cachoeira ali A gente subiu lá longe Lá aquela pontinho verde Aqui Subiu tudo, tudo, tudo Depois desceu tudo, tudo, tudo Viu essa cachoeira? E agora vamos para lá Música Agora vamos para o castelo de Buda Que é esse daqui Ele parece super fofinho Ah, o Antô não sabe de ninguém O Antô fala tudo errado Não contratem o Antô como guida de Budapeste Tá, esse daqui é um jardim, mas é lindo 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 Isso que importa Música A gente vai pagar um almoço De dois pratos e dois sucos Olha o tanto de dinheiro Que a gente tem que pagar Parece que você Olha isso daqui Gente, por um almoço É tudo isso Que você tem que pagar 15 mil fiorines E foi barato A gente tem que entrar aqui Onde não chove muito Então tá tranquilo Estamos indo para o Buda Castelo Caracolix que não acaba nunca A gente tá se molhando tudinho A mulher mandou a gente ir reto Pra ver se acham A capa de chuva que a gente tinha tinha Isso é turistar na chuva Ao menos não é Karina, Karina Antes de achar a capa de chuva A gente achou o museu do Buda E tem esse carrinho super Ah, esse carrinho super legal Pra gente descer A gente subiu tudo isso Pra descer, é isso aí Mas vamos lá Eu fui enganada O castelo de Buda Era só aquilo que vocês viram mesmo Eu achei que a gente ia entrar E ter um monte de escultura de Buda A gente ia rezar Fazer uns yoga Por que que é uma de Buda Se não é niente de Buda? Budapeste Budapeste Ah, Budapeste Viado Eu fui enganada Não é duplo indiano É só de Budapeste Budapeste Babene Babene Então Se entenderem que Youtube é cultura também Vocês estão aprendendo aí sobre cultura Ai gente Vamos ver quando é que a gente vai agora Que não é o castelo de Buda indiano E vou mostrando pra vocês Estamos de novo na estação de 15 mil metros de... Mas pelo menos é rapidinho esse tchururu Esse é o famoso parlamento A gente está descobrindo onde entra Mas eu queria comer um docinho antes Então ele está pesquisando onde tem docinhos Para a gente comer A moça super simpática falou pra esperar Pra não entrar no meu vídeo Mô, eu como tu sei guloso Sabe que eu sei guloso? Sim Na queimão em português é lombriguento Que é uma persona que é lombriga Tu sabe que eu sei lombriga? Sim, lombriga É Então andamos lá comer um gostinho Ainda não compramos um guarda-chuva Não vai ver, nem vai ver Não está assim tão frio O problema é que eu não comece a chover demais Mas até agora está aceitável Agora a gente deu uma paradinha Pra comer um docinho O meu foi 700... Filminos Isso dá um, acho que... Dois euros Do euro, né? Dá quase dois euros Esse daqui foi tipo E custou um euro e cinquenta Do euro Que gostoso Muito amor Ele tá zoando que o nosso café americano é pura água Ó Isso daqui é puro amargo Puro amaro, Antônio Não, 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 não Não vai ver, né? Por fim Viemos aqui comer no restaurante A gente estava entre dois restaurantes A gente decidiu no jogo do... Na sorte e o azar Foi um pouquinho difícil escolher esse daqui Porque ele é focado em... É... Como é uma comida bem local Tinha umas coisas que eu não conhecia muito Eu acabei escolhendo esse daqui O aspargos cream soup Foi um total de dois mil duzentos e cinquenta O pão tá quentinho Essa é a sopinha de aspargos E essa é a cassarolinha Que foi a mesma sopa que eu comi no almoço, na verdade Parece uma coisa meio típica daqui Eu pedi uma taça de vinho Que foi mil e trezentos E o suco foi só de cinco e noventa Um brinde Um...